A CIDADE NO BRASIL 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 É, dá uma carteirinha pra ele Vamos ouvir aqui duas atrizes Que já participaram Deste espetáculo, né? Como é o teu nome? Eu sou Mayara Quadras Participei do Masbah Entrei em 2012 E eu acho que eu fiquei Seis anos fazendo esse espetáculo Foi, é muito bom assistir Foi o espetáculo que fez com que Eu quisesse me tornar Ser atriz Eu assisti ele em 2003 E quando eu assisti Esse espetáculo Eu disse É o que eu quero fazer Da minha vida Então ele tem Uma significância Muito grande pra mim E foi muito bom rever Porque desde 2003 Eu só fiz ele Então poder assistir novamente Foi muito bom E o Bom Filho A Casa Torna, né? Exatamente O elenco tá de parabéns Foi um lindo espetáculo A outra atriz também Do Masbahçe Como é teu nome? O que que tu já fez na peça? Meu nome é Jéssica Santos, né? E como qualquer ator da peça Faz vários personagens A gente se divide em várias partes Mas eu sou suspeita Pra falar desse espetáculo Eu sou apaixonada por esse espetáculo Que nem ela Foi o primeiro teatro Que eu assisti do Luz e Cena E também foi o que incentivou Eu estar vindo pro teatro Então esse espetáculo Pra nós duas Tem um significado muito grande, sabe? E a questão da energia dele Que ele passa E eu acho que todo gaúcho Sabe? É tocado de certa forma Por esse espetáculo Então quando a gente tá na estrada A gente percebe isso, sabe? Então é muito bom E sem contar que todo mundo Sai com um astral super legal, né? Porque dá bastante risada Muito bom Tu é público de vizinho Ou é parente? Sou amigo do Douglas Do PC também E aí vim prestigiar os amigos aí hoje Muito bom Muito bom É a primeira vez que eu venho no teatro também Prestigiar uma peça assim, né? De teatro E achei muito bom Muito bom Principalmente também pela parte musical, né? Gosto muito dessa parte musical Então é Foi muito bom Muito legal Todos de parabéns Todos de parabéns Ok Tem duas vizinhas Vocês são vizinhos ou parentes? Família Onde? Lá na ponta tem um vizinho Vamos falar com a família aqui São familiares do? Do Douglas Nós estamos com pouca luz aqui Nós estamos com pouca luz aqui Mas eu acho que dá Nome e impressão da peça Simone, muito boa A gente veio para apoiar Muito boa Eles são de parabéns Isabela Eu achei muito bom também Tu costumas ver teatro Agora com o Douglas É, no colégio às vezes eles fazem Mas é muito difícil ver o Douglas atuando Porque é estranho É estranho? Mas é estranho por emoção? Ou por... Porque é diferente do... Teatro não é assim Ele é diferente Por isso Ok Vamos lá no vizinho Gabriel Vamos passando aqui O vizinho aqui já é... Já é... Contumaz aqui nas apresentações, né? O teu nome? Fábio Fábio Eu já tinha visto essa peça Eles apresentando há uns anos atrás, né? E assistindo agora de novo Tinha partes que dava a impressão Que eu tinha assistido a primeira vez, né? E parecia mesmo Que o cara se sentia Assistindo pela primeira vez a peça Um novo espetáculo É, um novo espetáculo Mas pareceu Ué, mas... Essa parte eu não assisti Mas... Assim... Ué, mas será que eu assisti mesmo? Que fez surpresa, assim Com... Com a dinâmica deles Com a apresentação Com as cores Com o visual Com... Com tudo, assim A apresentação deles A música O espetáculo todo em geral Que... Surpreende É uma pena, assim Que não tem mais espetáculo Assim, né? Para as pessoas Parece que Às vezes dá a impressão Que eles São, né? Tipo Top de linha Porque eu Nunca é... Nunca Quando assiste eles Tu tá perdendo tempo É sempre Uma... É cultura mesmo Que eles apresentam, né? Muito obrigado Esse mundo Não me pertenece Me pertenece sim Esse mundo é todo meu Todo pra mim Quem duvidar Do que eu digo Corre pra pé Desmigo Pode enfrentar O casco E vibrar de mim Faz cuidado Que é seu Esse mundo Não me pertenece Esse mundo É todo meu Todo pra mim Ora, ora, ora O mundo Pertenece a Portugal Não O mundo Pertenece a Espanha Portugais A Espanha Portugais A Espanha Para Enquista a zona Perdão, Senhor Amém Ora, magistrales Vocês brigando Novamente Não Perdão Mas o mundo Como sabe Pertence a Espanha Não Pertence a Portugal Lá, Espanha Portugais É É É Maestro Mas onde está o gato Onde está o gato Acá É É É É É É Ó Viu que eu te passo de bolo Por isso que o mundo É Por isso que o mundo é meu Não O mundo é meu Portugais Portugais Não Eu sou Aleminha Eu sou meu Meu, meu mundo Quima O mundo é meu Por isso que o mundo é meu Parei, parei Dá licença Porque eu já cantei O que o mundo é meu Ahahahah É Moestro É É Sou Sou Rada, rada, rida Rada, rada, rada Ô Senhor, perdão Não foi o que raios O mundo pertence a Espanha Não, 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 não Não pertence a Portugal O mundo é meu Hora 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 O mundo não pertence a Portugal Ah, se deu mal Espanhol Nem Espanhol E nem a Espanhol Hahahaha É O mundo é de todos O mundo é de Deus O meu Sim Bom, vamos fazer o seguinte Trazamos uma linha ao meio Dividimos em duas partes A parte Esta parte pertence a Portugal E esta parte vai pertence a Espanha Ainda bem que a parte maior Ficou para a Espanha Não, a parte maior É 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 preciso navegar Descobrir um novo mundo Muitas terras lá do mar Pra chegar ao paraíso É preciso navegar Pelo Senhor Amém Ah, eu venho trazer bolas novas Já fiz uma descoberta Que irá mudar os rumos da história Para sempre E depois disso o Brasil passou uma longa data esquecida Até que os portugueses e os espanhóis começassem a chegar por aqui Mas o que eles não sabiam Era o tamanho que tinha esta nova terra E cheia de riquezas naturais E demorou muito tempo até que eles descobrissem isso Mas quando eles descobriram Vou descendo para o sul Navegando sem parar Linha reta sigo sempre Desgrabando o meu mar Mas que praia longa frante Sem parar e onde atracar Logo vejo um grande rio Que de sapa a formar Mas que grande rio é esse Que se sente pelo o sul Parece um quadro tão grande Esse é o rio grande do sul Mas que grande rio é esse Que se sente pelo o sul Parece um quadro tão grande Esse é o rio grande do sul Eu vou voltar aqui para o elenco e para o pessoal Para a gente fazer o encerramento Agradeço a todos vocês por terem ficado aqui Mais uma vez Para que a gente pudesse gravar este programa Trocar de câmera Tem que vir para cá Eu agradeço ao nosso público Pela audiência E permaneçam conosco na programação da Vale TV E o programa no próximo domingo Volta com mais uma peça de teatro da nossa região Obrigado a todos e boa noite Tchau 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 Tchau